Oi gente, contar pra vocês um mito dos deuses da Índia antiga, Vishnu, Brahma e Shiva. E esse mito ele fala muito sobre o processo de cura com os florais, por exemplo, é uma bela de uma analogia. Então dizem que o deus Vishnu estava em profunda meditação, reclinado sobre a serpente do tempo, o absorto, na mais profunda meditação, quando ele sentiu a presença de um outro ser, abriu os olhos e estava lá Brahma, que falou assim, levante-se e me reverencie. Aí o Vishnu falou assim, como assim? Eu sou deus, vou te reverenciar. E o Vishnu falou, sim, eu sou deus. E aí os dois começaram a brigar, argumentar e ver quem era mais poderoso que o outro. E essa discussão se tornou uma briga feroz, se tornou uma guerra, um em cada canto do universo, assim com armas letais e todos os deuses ficaram desesperados, falaram, meu Deus, esses dois vão destruir, com o poder que tem, vão destruir os três mundos. Vamos falar com Shiva. E lá se foram os deuses atrás de Shiva. E Shiva, que também estava absorto em meditação, falou, é, eu estou sabendo dessa briga e pretendo, não se preocupem, eu pretendo finalizar com ela, terminar com ela do meu próprio jeito. Vamos lá. Aí foram até o local da guerra, né? E estavam os dois ali prestes a detonar tudo que existia, né? Acabar com os três mundos. E aí Shiva simplesmente começou a subir e voar lá pra cima, sumiu, desapareceu. E no seu lugar apareceu uma gigantesca coluna de luz. Tão brilhante que deixou todo mundo maravilhado. Nessa coluna de luz, né? Essa coluna de luz foi tão forte que Shiva, que Brahma e Vishnu começaram a falar, meu Deus, de onde será que vem essa coluna? Vamos descobrir. Aí Vishnu falou, eu vou me transformar num javali selvagem e vou cavocar a terra até o fim pra descobrir de onde ela nasce. E Brahma falou, bom, então eu vou me transformar num cisne branco e vou voar lá pra cima pra descobrir de onde ela vem. E assim eles fizeram. Vishnu começou a cavocar a terra e Brahma começou a subir, 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 pra ver onde que começava a coluna. Num determinado ponto, depois de éons voando, Brahma falou, meu Deus, né? Como, quanto tempo eu já voei? E ele viu lá de cima uma pequena florzinha branca descendo, 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 descendo. E aí ele abriu a sua asa e a florzinha branca pousou nele. E ele virou pra ela e perguntou, o florzinha branca, de onde você tá vindo? E ela falou, ah, eu venho de um lugar muito antes do começo do tempo. Tal distância não pode ser nem mensurada. Bom, aí o Brahma pensou, olha, já voei tanto, acho que eu não vou conseguir chegar. Mas eu vou voltar, porque aí eu converso com o Vishnu e vejo se ele conseguiu, porque eu acho que ele não conseguiu. Mas eu fui mais longe. Bom, lá foi ele de volta no meio do caminho, encontrou o Vishnu que também tinha desistido e tava voltando. E começaram a comparar os seus achados, né? Contar como que foi a viagem. Quando, de repente, eles já estavam quase brigando de novo pra ver quem é que tinha ido mais longe. Quando, de repente, um estrondo magnífico no universo inteiro apareceu. E quem aparece, junto com uma luz incrível, Shiva. E Brahma reparou que nos cabelos de Shiva tinham pequenas florzinhas brancas. E Shiva começa a falar que o poder é algo interno. Experienciar o poder é algo interno. E que o poder não é sobre o outro, é com o outro. E a mensagem é, experencie o poder interior. Essa mensagem eu aprendi com uma mestra chamada Guru Mai, da tradição Siddha Yoga da Índia. Foi uma mensagem de ano novo. Eu tinha o CD em 2004. E eu associo muito, já dei em aulas esse mito, com o que acontece, por exemplo, quando a gente toma o floral IP roxo. Que é um floral de fortalecimento do eu, fortalecimento do seu cerne, da sua essência. Eu vou dar o curso de florais de Saint-Germain neste final de semana, 17 e 18 de julho. Pelo Zoom, Organização da Aldeia Círculo das Tradições. Espero vocês, o link tá aqui em cima do vídeo, ou na bio, se for o Instagram. Tá certo? Espero vocês, vou falar sobre todos os florais de Saint-Germain, como escolher, como manipular. Você não precisa ter os kits pra fazer o curso, pode pedir pro cliente fazer uma farmácia. Todas as profissões estão usando florais, tá? Eles são ferramentas incríveis de cura de todas as nossas questões. Junto com o processo terapêutico, falar também um pouquinho do processo terapêutico. Certo? Espero vocês. Até mais. Tchau.